Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! Ai não, gente, que fofura essa bicicleta infantil Tina da Houston. Um charme só, né? E além de bonita, ela vem com vários acessórios, como, por exemplo, rodas de apoio, bolsa e garrafinha de água, que, aliás, é um acessório que ajuda a levar aquele suquinho ou água pra criançada se hidratar entre um passeio e outro. Porque se tem uma coisa que a turminha vai querer é dar várias voltas nessa bike, viu? Aproveite e adquira a Garantia Estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!